Estamos de volta com o Dior em Hora Peripê. O projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Estadual a contratar operações de crédito externo no valor de até 100 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento foi reencaminhado pelo governador Jackson Barreto à Assembleia Legislativa. O novo documento agora atende a solicitação da Casa, que pediu o detalhamento do projeto. O valor destinado ao ProRedes visa o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. O Dior em Hora Peripê volta em instantes.